Bem-vindos a mais um Vlog Mais. Tem um apetitinho aqui, menininho, há três horas. Com o cabelo ensopado de suor. Você acordou, amor? Mami, te acordou? Ai, que preguiça. Que preguiça, amor. Que preguiça. Com o cabelo molhado. Que calor, né, meu amor? Que barulho faz? Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho pra refrescar? Vamos? Essa é a minha blusa. Só não lavou. Vem cá. Vem cá, meu amor. Tomar um banhozinho? Ela não gosta muito de tomar banho na banheira aqui. Porque ela tá acostumada com a banheira grande e aqui a banheira menor. Aí sempre quando eu coloco ela pra tomar banho, ela fica chorando. Depois ela acostuma, assim. Passam cinco minutinhos e ela acostuma. Né? Tirei essa meia. Comprei essa meiazinha aqui pra ela, ó. Parece um bailarina. Tem um antiderrapante embaixo. Comprei lá na Pucket. Acho que é esse o nome. Tem que apertar esse aqui. Aí comprei essa preta e comprei uma azul marinho. Porque a outra que eu tinha comprado era cinza, claro, e ela suja demais. Meloni! Ai, meu amor. Vamos lá? Você vai jogar no chão? Jogou no chão. Olha o dedinho dela como que ficou. Aqui também deu uma bolha. Isso aqui, ó. Tudo a bolha que estourou e sai com a pele. Tá cicatrizando. Né, meu amor? Então ela tem que ficar só de meinha. Porque é o taco aqui do chão que machuca o pezinho dela. Aí não pode ficar sem. Porque ela arrasta o dedinho, né? Não tá... Vocês não estão conseguindo ver, né? Não tá focando. Aí, ó. Ela arrasta o dedinho e fica... Machucando. Né? Nossa! Nossa! Que neném mais lindo! Hã? Que neném linda! É você! Dada! Olha só. Mãe! Tira os dedos da boca. Olha só. De novo. Agora me dá um beijinho. Dá um beijinho na mano. Beijinho na mano. Tira o dedo da boca. Tira o dedo da boca. Beijinho na mano. Beijinho na mano. Mais um. Ai! Ai! Que vontade de morder. Vamos lá? Pra casa do seu bisavô? Vamos? Seu avô tá te esperando lá. Seu avô? Seu bisavô? Seu tio? Tio? Ai! Ai! Minha noja! Minha noja! Ai! Minha noja! Você acordou manhosa hoje, né? Chorou pra entrar no banho? Chorou pra sair do banho? Ai! Narizinho de batata. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, nham. A gente veio na Savasse. Vem trazer o estílio pra conhecer a minha faculdade, que é a Isabela Hendrix. E a Praça da Liberdade. A gente aproveitou e veio no xodó. Que aqui tem um milkshake maravilhoso. Pra quem não conhece, xodó. Fica em frente à Praça da Liberdade. E eu tô triste, porque não tem decoração de Natal. Eu achei que ia ter. E não tem. A única coisa que tá tendo é um show de luzes, assim, nos prédios em volta, sabe? Mas a decoração mesmo na praça não tem. Não pega isso não, que é sujo, amor. Não pega não. Tá bom? Você é tão fofinha. Tão fofinha. E quando a gente tava vindo pra cá, as ruas aqui são mais largas, né? Porque é um lugar que tem mais fluxo de carro. Aí, ele falou, ah, aqui já aparece mais. Com, lá em casa. Sim, é. Porque aqui as ruas são maiores, são avenidas e tal. É porque ele não tá acostumado com rua pequenininha, sabe? Ou estreita, igual lá perto de casa. O que foi? Aí, a gente vai pedir uma comida aqui. Acho que a Melania tá com fome, por isso que ela tá reclamando. E aí, eu ia pedir um sanduíche, mas... Eu ia pedir um prato, porque aí eu consigo comer com ela. Eu não gosto de dar sanduíche pra ela, hambúrguer, essas coisas. Né, Petica? Né? Esse pezinho, esse pezinho, coisa linda. Nossa, que trava. Ó, que triste. Só tem nos prédios. Vira aqui, amor. Não tem nada na praça. Acho que a leite tá meio suja, né? Não tem decoração nenhuma. Steve está tendo sua primeira experiência com o frentista colocando gasolina no carro. É, esquisito. A gente sempre faz. Lá não tem frentista. Não, não tem. Na verdade, tem, alguns estados tem, sabia? Não, não tem. Lá, quando eu tava indo pra Nova York, eu passei em dois postos que tinha frentista. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Oi, Melanie. Oi, meu amor. Gostosa. É muito bom, eu não precisa sair do carro. Eu concordo com o que eu falei. Eu concordo com isso. Tava lendo agora os comentários do vídeo que postou hoje, né? Que eu tava falando das diferenças e qual foi a minha... Minha perspectiva. Não perspectiva. Minha... Minha primeira impressão, assim, né? Quando eu cheguei aqui em BH. E... Muita gente se identificou com o que eu falei. Mas algumas pessoas meio que se sentem ofendidas, assim, sabe? Tipo, nossa, que nada a ver, que menina sem noção. Até parece que nunca morou aqui, que não sei o que. E eu fiz questão de deixar bem claro quando eu comecei a falar que... Sim, eu morei aqui oito anos. É... Mas tem cinco anos... Tinha cinco anos que eu tava fora. Sem pisar no Brasil. Então, assim... Dá um choque de realidade. Um choque cultural. Isso não significa que seja ruim. Sabe? Tipo... Não significa que eu não gosto do Brasil ou que eu não gosto daqui. Muito pelo contrário. Amo. Tava louca pra vir pra cá. O Mone está tossindo. Tem coisas que são melhores aqui. E tem coisas que são melhores lá. Depende do ponto de vista de cada um. Tipo, tem gente que vai achar coisas... O que eu acho melhor aqui, vai achar que é melhor lá. E o que eu acho que é melhor lá, vai achar que é melhor aqui. Pessoas têm opiniões diferentes. E é normal. Eu só... Dei a minha opinião. E eu amo o Brasil. Amo. Se eu puder vir uma vez por ano... Assim... Venho maravilhoso. Entendeu? Mas foi só... É... A minha opinião. De uma pessoa que não vinha aqui há muito tempo. E... Eu sei. Tem muitas coisas que eu sinto falta. Barulho na rua, por exemplo, eu sinto falta. Movimentos de pessoas na rua, eu sinto falta. Outras coisas eu prefiro lá. Tipo, ar-condicionado. Ar-condicionado eu prefiro lá. Não quer que não exista. Óbvio que existe ar-condicionado, gente. Mas não é em todo lugar igual lá. Lá toda casa tem ar-condicionado. Quer dizer... Talvez não toda casa, né? Mas a grande maioria. Todas que eu já morei... Tem. Porque... É... Tanto ar-condicionado quanto aquecedor, né? Porque... Principalmente... Flórida, que eu já morei. Muito quente. Precisa de ar-condicionado. Nova York. Muito quente no verão. Muito frio no inverno. Precisa de ar-condicionado e aquecedor. E o Itá também. Muito quente no verão. Muito frio no inverno. Precisa de ar-condicionado e aquecedor. Então... São necessidades, né? E aqui... Aqui não tem necessidade de ter ar-condicionado. Mas seria ótimo se tivesse. Aqui na casa da minha mãe, por exemplo. Só tem no quarto dela, na verdade. Tem um ar-condicionado lá. Mas ela nem usa. É... Porque as pessoas se acostumam. As pessoas se adaptam ao ambiente. E... É que a gente não tá acostumado, né? Então a gente sente muito mais calor que a minha mãe e o meu irmão. Porque a gente veio de um lugar. É... Que agora tá fazendo frio. Tá inverno. Então... Enfim. Só queria... Ahm... Falar um pouquinho sobre aqui. Que cada pessoa tem uma perspectiva. E isso não quer dizer que eu sou uma agradecida. É... Pelo... Tô cuspindo no prato que eu comi. É... Que eu não gosto do Brasil. Não. Tem um... Muito ruim de ser brasileira. Gosto muito do Brasil. São só algumas diferenças. Né? Entre lá e aqui. Coisas que eu prefiro lá. Coisas que eu prefiro aqui. E... Nossa comida... Dá de mil, viu? Dá de mil. Se eu pudesse comer comida brasileira todo dia. Eu até faço em casa. Mas quando tá na rua... Não tem. Né? É... Onde eu moro não tem. Mas... Em outros estados tem muita opção de comida brasileira. Ahm... O povo aqui também... Mais caloroso. Sabe? Tipo... Sinto falta também. Ahm... Mas é isso. Viver com a minha realidade. Minha realidade é o quê? É morar lá. Eu quis morar lá. Eu quis ir pra lá. Então... Tô feliz lá também. Mas... Aqui também tem suas vantagens. Tá? Não acho que eu não... Não gosto do Brasil. Ou... Tô mal agradecida. Ou do tipo. Não. Eu amo o Brasil. Amo. E pretendo vir. Muitas vezes pra visitar. Pra passear. De preferência. Na próxima vez. Ir pra uma praia. Né? Se for verão. Pra poder aproveitar o calor. E... É isso. Que eu vou dormir, né? Que já tá tarde. Eu sou 11h30, eu acho. Ai, ai. Treia. Fala. S market. Tá tarde. Tres. Tres. Tres.